E esse final de semana foi muito movimentado na rede mundial de intrigas pra variar a galerinha do Bubum Frenético aí, espalhou um bando de mentiras que obviamente irei desmentir no vídeo de hoje uma a uma. Teve a extrema imprensa espalhando fake news sobre Michele Bolsonaro. Porque quando a gente pensa que a extrema imprensa chegou no fundo do poço, eles vão lá e nos mostram que na verdade o furo é um pouquinho mais embaixo. Teve também Tucaína Pascual, de novo Tucaína Pascual, espalhando fake news sobre Eduardo Bolsonaro. Porque segundo ela, ele é o culpado por toda essa atrapalhada que está acontecendo por conta do orçamento impositivo, então isso é pauta muito importante, presta atenção. Mas, nem tudo é fake news. Teve Glaze Hoffman e Lindbergh Farias sendo expulsos de um hotel no Rio de Janeiro, que é pra gente dar um pouquinho de risada, que a gente também é filho de Deus. Mas antes de entrar nas pautas dos vídeos, do vídeo na verdade, né, animal, eu quero lembrar pra vocês de deixarem a curtida, comentarem, compartilharem, porque isso é muito importante. Não esquece de verificar a inscrição no canal. E lembrando que hoje é o último dia da promoção na minha livraria, então corre lá, dá uma olhadinha. Vou deixar todos os links pra vocês conferirem aqui no comentário fixado. A extrema imprensa realmente anda passando por dias muito difíceis, meus amiguinhos. Não pensem vocês que é fácil tentar prejudicar Bolsonaro fingindo fazer jornalismo, como eles mesmos disseram algum tempo atrás. E então, no melhor estilo ti-ti-ti, eles foram lá e lançaram a seguinte matéria fofoquística na Isto É. O espaço de Bolsonaro para vigiar a mulher de perto. Michele Bolsonaro, de 37 anos, demonstra certo desconforto no casamento. Foi sozinha à festa de casamento da deputada Carla Zambelli na sexta-feira, 14. Na véspera do Natal, resolveu fazer uma cirurgia nos seios e o marido viajou para a praia na Bahia. Nos últimos meses, viaja sozinha pelo país com o ministro Osmar Terra, que acaba de cair. Agora, Bolsonaro resolveu vigiá-la de pé que instalou-a na Biblioteca do Planalto. O que dizer disso? Sem palavras para explicar esse chorume jornalístico. Qual é mesmo o papel do jornalista? O papel do jornalista é investigar os fatos, né? Concordam? Concordam? Que bom. Então, vamos lá. Sabe por que a Michele Bolsonaro estava sozinha no casamento da Zambelli? Porque nesse mesmo dia, o nosso presidente estava lá no Pará entregando uma obra, um trecho de asfalto da BR-163, que estava esperando há pouco tempo, coisa assim de uns 40 anos. Mas os governos anteriores não tinham dinheiro para fazer, porque tinha que dar dinheiro para a imprensa, né? Daí não sobrava. E então, o nosso presidente, Biruleibel, em menos de dois anos de governo, foi lá e resolveu o problema. Sabe o que aconteceu? O preço do frete despencou, porque realmente a estrada estava horrível e nada era feito por má vontade, para dizer o mínimo, né? Mas eles não falam essas coisas de obras entregues, de baixar o preço do frete, porque daí não favorece a narrativa. Ai, por que ela estava viajando com o Osmar Terra? Mano do céu, é claro que a Michele Bolsonaro estava viajando com o Osmar Terra, porque o Osmar Terra era o ministro da cidadania responsável por essa parte aí de assistência social. Michele Bolsonaro é a primeira dama, é normal a primeira dama cuidar dessa parte de assistência social. Inclusive, ela é a presidente do comitê gestor do programa Pátria Voluntária. E sabe o que eles estavam fazendo, viajando sozinhos pelo Brasil? Isso daqui, ó. Ministério da cidadania entrega quatro micro-ônibus adaptados para a rede de assistência social no Distrito Federal. Michele Bolsonaro e Osmar Terra abrem oficialmente o Seminário Internacional da Primeira Infância. Confirmado, Michele Bolsonaro e Osmar Terra participam da abertura das 2ª Surdo Olimpíadas do Brasil em Pará de Minas. E quanto ao fato dela despachar do Palácio do Planalto, pelo amor de Deus, sempre foi assim. Inclusive, a esposa lá do Vampirão, do Nove Dedos, despachavam de lá, não tinha problema nenhum. O problema é agora, porque o Bolsonaro é um excelente presidente e não está dando dinheiro para a imprensa. Aliás, por falar em imprensa, cadê aquelas jornalistas que há um tempo atrás estavam falando em ataque às mulheres, ataque baixo às mulheres? Não ouvi elas falarem nada e é exatamente por causa dessa postura de lavadeira de beira de riacho que a extrema imprensa, a cada dia que passa, perde mais e mais credibilidade. Porque fofoquinha não é jornalismo. E por falar em fofoca, a dona Tucaína Pascoal, mais uma vez, resolveu usar os dedos para fazer a função do seu orifício rugoso. O substitutivo votado em 10 de dezembro não foi jabuti inserido na calada da noite. Estava no substitutivo apresentado pelo relator. Eduardo Bolsonaro era o líder e, como de costume, não compareceu. Não fez uso da palavra, não nomeou vice-líder. Com isso, o pai ficou amarrado. Ele votou sim a PEC, que tornou as emendas de bancada coletivas impositivas. 9 bilhões além das individuais. Ele faltou na votação simbólica do substitutivo que toma do pai os 30 bilhões. Ele era líder. Agora, ninguém pode dizer que a votação foi uma surpresa, um golpe. A pauta foi publicada ontem, no tempo de o deputado retornar e preparar um bom discurso para defender o veto do presidente. Que feio, hein, deputada Tucaína Pascoal? Você está mentindo e eu vou provar. Porque aqui, neste canal, da extrema direita, delirante, jacobina, miliciana, bolsonarenta, é assim que a gente faz. A gente mata a cobra e mostra o pau. Caso você não saiba, amanhã, terça-feira, será votado lá no Congresso o tal de veto presidencial a essa medida do orçamento impositivo. E aí, estava rolando lá no Twitter um vídeo do Eduardo Bolsonaro parabenizando o nhonho pela medida. E muita gente ficou confusa sem saber o que é que estava acontecendo. O orçamento impositivo em si não é um problema. O problema é que os nossos maravilhosos deputados do Centrão sempre dão um jeito de enfiar um jabuti no meio para se beneficiarem. O caso é que esse vídeo que estava rolando lá no Twitter é de 26 de março, quando essa PEC foi votada. E sim, rolou uns para não e-mail estranho, olha só. Em votação relâmpago, Câmara aprova PEC do orçamento impositivo. Projeto de 2015, desenterrado por deputados, torna investimento despesa obrigatória. A PEC do orçamento impositivo estava parada na Câmara desde 2015. O texto não estava nem previsto para a pauta do plenário da Casa até amanhã de terça-feira. Não é comum que propostas de emenda constitucional sejam votadas na mesma sessão. Com o acordo entre os líderes e Maia, porém, o acordo foi votado em dois turnos em menos de uma hora. Mas que beleza, quanta eficiência, hein? Pena que eles não têm essa mesma eficiência quando é para beneficiar o povo, quando é para votar a prisão em segunda instância, quando é para votar lá, né, para aprovar, dar andamento na carteirinha estudante obrigatória. Daí o troço até caduca, né, seus caras de pau? Só que nesse texto, votado lá em março, o valor era bem diferente do atual. No dia 26 de março, a Câmara aprovou a PEC nº 2 de 2015, chamada de PEC do orçamento impositivo. A proposta ainda precisará ser apreciada pelo Senado Federal em dois turnos de votação. Independente do caráter meritório das despesas executadas por meio de emendas parlamentares, a medida aumenta a rigidez orçamentária. A elevação do gasto obrigatório reduziria a margem fiscal da União e, na ausência de outras medidas, dificultaria ainda mais o cumprimento do teto de gastos nos próximos anos. De 2020 a 2022, o impacto estimado da proposta será de cerca de 7,3 bilhões. É pouca diferença, né, de 30 bilhões para 7 bilhões. Ah, e só mais um detalhe. Nessa época aí que foi votada a PEC, não era Eduardo Bolsonaro o líder do PSL. O líder era o Valdir. Vocês lembram do tipinho lá que estava mancomunado com aquela galerinha lá, a Joyce e companhia? Então, beleza, já deu para entender, né? Foi lá em março a votação do orçamento impositivo dessa PEC aí. E o veto que vai ser votado amanhã e que a gente espera, sinceramente, que eles não derrubem esse veto, ele se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada em dezembro. E adivinha? Também rolou uns para não é estranho. Na votação do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto no Plenário do Congresso Nacional, o relatório final do orçamento, um documento com mais de 4.700 páginas, só foi apresentado às 11h30 do dia 17 de dezembro de 2019, mesmo dia das votações. Eita, mais uma vez mentindo que não teve jabuti, que não foi coisa estranha. Foi coisa estranha, sim. Eles fizeram já para passar porque não tem como ler 4.000 páginas em um dia, nem uma semana, eu acho. Então, vamos ficar de olho aí, fazer pressão nas redes sociais, nos senadores e nos deputados, porque se esse negócio passar, adivinha? Mais uma vez, Bolsonaro incorre em crime de responsabilidade se ele não cumprir e é impeachment. Tudo que eles querem é tirar o presidente da cadeira, mas não vão conseguir, não. E vamos terminar este vídeo dando risada da amante e do feio. Para quem não sabe, esses são os apelidos de Glaze Hoffman e Lindbergh nas planilhas da Odebrecht. Eles foram simplesmente assim, escorraçados pela população num hotel lá no Rio de Janeiro. Pega a pipoca e se diverte. Pega a pipoca e se diverte. Mas que diferença entre o tratamento que a população dá pra essa galerinha aí do PT e pro presidente Bolsonaro quando ele sai na rua, né? Bolsonaro pode sair na rua tranquilamente, quer dizer, nem tão tranquilamente assim, porque tem os militantes ali pissolentos, né? Que às vezes andam com faca. Mas a população de bem, no geral, gosta muito de Bolsonaro. Ele vai na padaria, vai no supermercado, todo mundo quer tirar foto com ele. Eu nunca vi ele sendo expulso de restaurante, de hotel. E é por isso, meus amigos, que no dia 15 de março, tá chegando o dia sim, vai ter manifestação em todo o país e serão gigantes, não tenho dúvida disso. Talvez sejam até as maiores da história. Tomara, porque eles já estão com muito medo. E se a gente lotar essa manifestação, ah, meus amigos, aí é que eles vão ter que andar pianinho, porque eles vão ver que se eles tirarem o Bolsonaro, a coisa vai tornar pro caldo deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí